Muitos falavam pra ela, e ela não queria ouvir Muitos falavam pra ela que o Manuel não é homem pra ti Muitos falavam pra ela, e ela não queria ouvir Muitos falavam pra ela que o V-Black é homem pra ti E eu dizia vou casar, o que quiser vou tentar dar Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor pra ti E eu dizia vou casar, o que quiser vou tentar dar Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor pra ti E ela preferiu o Xangui, por dinheiro escolheu o Manuel E ela preferiu o Xangui, por dinheiro escolheu o Manuel Isso me doou bastante, porque eu sabia que o dinheiro do Xangui não é dele Isso me doou bastante, porque eu sabia que o dinheiro do Xangui não é dele É o dinheiro do povo E agora me diz quem vai pagar o teu ginásio, baby Quem vai apagar esse teu fogo, baby, quem vai se ele te deixa sozinha E eu dizia vou casar, o que quiser vou tentar dar Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor pra ti E ela preferiu o Xangui, por dinheiro escolheu o Manuel E ela preferiu o Xangui, por dinheiro escolheu o Manuel Isso me doou bastante, porque eu sabia que o dinheiro do Xangui não é dele É o dinheiro do Xangui não é dele, é o dinheiro do povo É o dinheiro do povo E ela preferiu o Xangui não é dele, é o dinheiro do xangui não é dele Tchau, tchau.